Quando você resolve comprar o seu próprio imóvel, você pensa em segurança para a sua família, você pensa em lazer para os seus filhos e você pensa em viver bem, não é? Tudo isso você encontra aqui no Edifício Gêmini, de ótima localização, uma rua super tranquila e de fácil acesso. Para Vicente Raul... Isso, exatamente. Vicente Raul, Washington Luiz, águas espraiadas, é completamente fácil. Cinco minutos do Shopping Morumbi, do Marketplace, do Shopping Mirapuera. Você pode ir a pé para três colégios aqui, Augusto Laranja, Donos Vivendi, tem Madre Vilhener. Madre Vilhener. Porque aqui, olha, Vila Mascote é um bairro com todo o caráter residencial, mas tudo que o pessoal precisa tem perto, não é isso? Tem perto, todo próximo, todo próximo. E já está pronto para você morar, inclusive já tem gente morando. São apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, você tem terraço, tem uma vaga de garagem e o acabamento, o apartamento é entregue já dentro do preço, com carpete de madeira na sala e carpete de nylon nos quartos. Isso, carpete de nylon nos quartos. Alto padrão mesmo. Alto padrão. E aqui, olha, você encontra uma ótima estrutura de lazer, você tem piscina adulta infantil, você tem salão de festas, tem salão de jogos, sala de ginástica, sauna. Olha, aqui nós estamos num dos pedaços do jardim aqui, numa das áreas do jardim. Porque quando você quer ver seus filhos brincando, quer ver a criançada correndo, quer ver espaço, tem vestiário para diarista, tudo isso para você num projeto muito bem bolado da Fonseca. Agora, preço a partir de quanto? Isso. O preço é a partir de R$ 79.300, são todos apartamentos de frente, bem altos. E a gente vê aqui que recebe iluminação. Sim, iluminação total. E esses R$ 79.300, você tem amplo financiamento. Você pode, tanto na parte da construtora como na parte do banco, você tem amplo financiamento. E pode usar fundo de garantia. Sim, é uma coisa importantíssima, ele pode usar fundo de garantia tanto na parte da construtora como na parte do banco. Agora, você tem que vir conhecer, tem que escolher o apartamento, porque, olha, está fazendo muito sucesso o Difícil Gêmeni. Aqui é de segunda a sexta, das 10h às 18h, sábado e domingo das 9h às 19h, é Rua Arapá 33. Rua Arapá número 33. Construção e vendas Fonseca, o telefone do plantão? 5564-4999. É o apartamento de dois dormitores que você estava procurando aqui, com toda a tranquilidade da Vila Mascote, você encontra o Difícil Gêmeni e não perca.